O gato não para de olhar pra ele a noite toda e isso vai acontecer. Já deixe o like aqui embaixo e se inscreva ou essa erva vai aparecer na sua cama hoje quando você for dormir. Daniel não acredita no que tá vendo, velho. Ele sabia que o Muffins, o gato que ele tinha adotado, era um gato meio estranho, mas ele não achava que era desse jeito. Adotar um animal deve ser uma das maiores alegrias da vida. Mas às vezes o animal pode surpreender com comportamentos que ele tinha em sua antiga casa. O casal teve uma experiência parecida com essa quando eles adotaram um novo animalzinho pra eles. Esse animal tinha um traço perturbador que faria com que o casal não conseguisse ter boas noites de sono. Entendendo que é importante você adotar ao invés de comprar um animal, eles foram até um viveiro ver esse gato e escolher um gato pra eles adotarem. Primeira vez eles olharam o Muffin, que foi o nome que eles deram a esse gato, meio que encarando eles, pedindo pra ser adotado. E não deu outra, velho. Não deu outra. Eles foram e adotaram o Muffin, nome que eles deram ao gato. Os dois filhos do casal adoraram ao gato. E o gato já se sentia em casa logo de primeira, velho. Mas ele tinha um hábito muito estranho, muito estranho, que só aparecia à noite. Todas as noites o gato ficava na porta dos seus donos, enquanto eles dormiam. Esse comportamento pode ser um sinal de algo mais sério? Será que o gato tava tentando dizer aos seus donos dessa forma? Será que ele tava olhando também? Quando o Daniel tinha 13 anos, ele foi diagnosticado com asma. Daniel é o dono do gato, o cara que adotou o gato. E por conta disso, ele teve dificuldade de respirar sua vida toda, especialmente na hora de dormir. Ele nunca pôde correr uma maratona, nunca experimentou um cigarro e sempre teve um inalador à sua espera. E ultimamente a sua asma tava ficando totalmente fora de controle. E ele foi lá e adotou um gato, mano. Não sei. Tinha até momentos na madrugada que parecia que tinha uma pessoa com vidro coçando a garganta dele, de tão ruim que tava. Com o passar do tempo, ele foi piorando. Mas Daniel não imaginava que ele obteria a resposta em breve, bem em breve. Em uma noite, Daniel acordou tossindo. Ele tava ofegante e seu peito tava doendo bastante. Ele olhou pro relógio e eram 4h03 da manhã. A sua esposa tava dormindo bem do lado dele, enfiada no adredom. Ele levantou pra pegar um copo d'água na cozinha e ele se deparou com algo meio bizarro. Sentado na sala, Monfis não parava de observar o seu dono. O gato ficava vigiando cada passo do seu dono. E aí começou a bater umas paranóis no Daniel, pensando tipo... Caraca, será que o gato tá vendo alguma coisa que eu não tô conseguindo ver? E de repente, uma ideia veio até a cabeça de Daniel, que ele deixou quieto, mas... No próximo dia, ele foi pensar melhor. Na manhã seguinte, Daniel, quando tava comendo seu café da manhã, ele percebeu que Monfis tava... Tava rastejando pela casa. Ela, uma das suas filhas, pegou o gato e foi fazer um carinho no gato. Mas Daniel sentiu uma dor na garganta a filha dele fazer isso. E aí, mano, com esse pensamento, ele foi fazer algo que eu acho que qualquer um faria. Ele foi até o mercado e comprou câmeras de vídeo. E ele instalou na sua casa, principalmente no seu quarto. Pra ele entender melhor o que tava acontecendo nesse horário de madrugada. Ele pega a câmera que ele comprou lá pra espionar. Ele coloca atrás de um livro, bem no quarto dele, pra ele entender o que tava acontecendo nesse horário de madrugada. E ele vai dormir com a câmera instalada no seu quarto, pra entender o que tá acontecendo na casa dele. E, principalmente, no quarto dele, pra ele entender o que tá acontecendo com a garganta dele e etc. No outro dia, quando ele acorda... Ele tira o cartão de memória da câmera noturna que ele comprou e joga logo no computador. O vídeo, basicamente, não mostra nada nas primeiras horas. Apenas Daniel e sua esposa se revirando na cama. Como qualquer pessoa normal quando tá dormindo. Mas, de repente, ele pausa o vídeo. Ele vê muffins no meio do vídeo dele. O gato tá bem na ponta da cama deles. Então, o gato vai caminhando lentamente até onde Daniel está dormindo. Tendo um sonho bem profundo. E o que acontece, mano? O gato, ele se acomoda bem entre o nariz e a boca do Daniel, enquanto o Daniel tá dormindo. O gato, ele entra no quarto todas as noites e ele fica bem na boca do Daniel. O que, com certeza, afeta bastante a asma do Daniel. Logo no dia seguinte, Daniel explica toda essa situação que tava acontecendo pra sua esposa. Na verdade, o que acontecia é que, com seu dono antigo, o gato, ele recebia bastante carinho nessa hora da noite. E, por conta disso, com seu novo dono, ele fazia a mesma coisa. Mas, como o Daniel tinha problema com asmas, ele nunca que poderia fazer a mesma coisa que o seu dono antigo fazia. A esposa dele ficou totalmente chocada, mas ficou muito feliz por saber o que tinha acontecido com o Daniel esse tempo todo. Com isso, o Moffins aparece bem atrás dele e o Daniel pega ele, abraça, brinca com o gato como uma forma de afeto ao gato novo deles. E a felicidade também de ele descobrir o que tava acontecendo com ele esse tempo todo. E, basicamente, a história foi essa, mano. Já aconteceu algo parecido com você? Enfim, espero que todo mundo que assistiu até que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever, dar o like. É isso, mais um vídeo do BomaTV. Espero que todo mundo que assistiu até que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever. E I'm a rapper.